Tô namorando a Luzia Lá no rio ou lá no mar Pega com jeito a minhoca Me agita e me provoca A Luzia nunca para Eu já conheço o macete É vacu de murinete Ela piava na vara De vacu a tambaqui De piau a pia para Eu gosto de murinete Ela só gosta de vara De vacu a tambaqui De piau a pia para Eu pego no murinete Ela só pega na vara De vacu a tambaqui De piau a pia para Eu gosto de murinete Ela só gosta de vara De vacu a tambaqui De piau a pia para Eu pego no murinete Ela só pega na vara A Luzia leva jeito Tem arremesso perfeito Conhece de anzolinha Na tilápia ou na sardela Ela tem a vara dela Mas gosta mesmo é da minha Conhece tudo de pesca Ela sabe a escasseta De trair a jurupoca Pra tirar o peixe da loca Paco pequeno é minhoca E Paco grande é mandioca De Paco a Tambaqui De vial a vial para Eu gosto de pulinete Ela só gosta de vara De Paco a Tambaqui De vial a vial para Eu pego no mulimete Ela só pega na vara De Paco a Tambaqui De vial a vial para Eu gosto de mulimete Ela só gosta de vara De Paco a Tambaqui De vial a vial para Eu pego no mulimete e ela só pega na vara